Opa, aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tento bem, mas é a vez que eu ia perguntar, é a vez aqui mais vizinho, mais para o nosso querido Muxoko, né mano? Com certeza, mano, vamos lá ver o que vai acontecer, né? E aí, a gente, você só precisa deixar aquele likezinho maroto, não precisa se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho de melhoria, ele é muito importante, e também é claro, se eu não é um membro, né mano? Com certeza, né cara? Os membros têm acesso a todo o conteúdo do canal de forma antecipada, e também a mais de 250 vídeos que são exclusivos para quem é membro, e todo dia estamos adicionando conteúdo novo, vale muito a pena, recomendo vocês darem uma olhada, e aqui fica o agradecimento para o pessoal que já é membro, muito obrigado, agradeço em especial ao Gabriel, ao Zeke, valeu, e agradecimento mais que especial fica para a HBM, um monstro, e bora lá, né cara? Exato, mano, que foi muito bem, muito obrigado a esse apoio, o Colossal, que sempre a gente, de verdade, eu tenho que agradecer, agradecer a todo mundo que dá esse apoio, agradecer as lendas, Gabriel e Zeke, e como foi muito bem, dito aí, ao monstro Zeke, mano, muito obrigado, gente, de coração, e cara, agora sem mais delongas, mano, bora lá? Bora! Então manda uma chinesinha, e let's go! Vamos lá! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, três! Só para confirmar, né, o teu está tendo esse bagulhinho aí Está tendo esse bagulhinho? Será que foi ele que fez o bagulho de chover? Foi, pô, tu não lembra não? Não, é, mas... No episódio anterior ele faz o... Que ele chove, pô! Sim, mas só que... É... É... Já começou, né, velho? Já começou a perversão, né, cara? Aham! Esse aqui, né, é o episódio 4 já, né? Ou o episódio 3? O episódio 4 já, né? Acho que é o 4 Meu hobby Meu Deus, velho Já passou o aviso já, tá maluco? Sai fora? Tem que passar o aviso, né? Aham! Eu vou dizer, pilantra Quem sabe, sabe, né? É, não quero dizer, né, mano? Se a pessoa está aqui vendo um react da segunda temporada Já sabe o nível de pilantragem dele, né, mano? Então, né? Acho meio difícil alguém não conhecer ele ainda Olha a entrega Ela está... Ela parece tamanho maior, né? Sim Olha os passarinhos Arara, né? É Olha os action figures, né? Ele gosta de fazer, né? Aham É, prenderam lá o... O... Traficante lá, né? É, o... Contrabandista Do Norte, né, velho? Santo do Norte, né? Isso Eu achei legal o nome, né? É, não faz de usar o nome... É, então Não combina com a pessoa Mas o nome em si, achei maneiro Aham O cara que é muito... Tipo, o cara que é especialista na técnica Ele vira o Santo do Norte Sim Uma técnica, nada técnica, né? Tipo, uma... ... Por que dá a mãozinha aqui? Oi? Qual que é da mãozinha? Sei lá, acho. Você tá perguntando pra pessoa errada, viu, mano? Você tá perguntando pra pessoa errada, viu? Eu acho que ela não é muito bem vista. E os caras calou, tá ligado? Olha. Ficaram calados, tá ligado? Aí, olha como ele fala. Caramba. Que uma coisa pesada, hein? O cachorro sentiu também, você vê ali? Eu ouvi. Eu fiz isso na plastia, pra quem não... Quando eu fiz isso na plastia, eu tô aqui. Acho que o cara vai quicar desde aí agora, hein, mano? É, ela só tentou salvar eles, né? Quando você vai ter reportado. Aham. Só que, tipo, né? Eu não sei se ela só abandonou. Ou se ela fez outra coisa pra eles, né, cara? Porque, tipo, talvez pode ter sido feito e... E ele não falou, né, véi? Sim. Ah, o... De mais pra no chão, né? Esquisito, né? Aham. É, também. É. No mínimo é respeito, é. Tem um peso quando vem... É, o mínimo, né? Não, cara, isso daí é pra todo mundo respeito. Não, mas, tipo assim... É um respeito diferente, tá ligado, mano? É, sim. Não é, tipo, respeitar o próximo. Tipo, não é ser educado com o próximo. Tipo, esse respeito, né, é um bagulho a mais, né? É, mas eu acho que ela foi de base, né, mano? O Raio pegou a linha cheia, né, véi? Pronto, tá aí, ó. Já coisou a curiosidade. Tá vendo? Tá vendo? Mas é verdade, quando eles foram raptados, você lembra? Ela que veio buscar eles também. Quando? Na, acho que primeira temporada, mano, que eles são raptados. Ah, tá. Ah, entendi do que você tá... É, ó. No Rudes e ela. Sim. É que eu achei que você tava falando dessa tribo, aí eu ia falar, what? Mas eu vou falar uma coisa pra você, mano. Deve ter um peso aí grande, mesmo por ser família, tá ligado? Ah. Ela tava dando não só o dever, mas como a família, né? Aham. Mano, eu já nem lembrava mais dela, você acredita? Não, eu também não, mas tipo, quando eu falo o nome dela, aí eu comecei a ligar, né? Não, é... Porque ela falou uma tribo e tal. Sim, aí eu lembrei, mas tipo, eu tô dizendo, vai acontecendo tanta coisa... Ah, é só espada de sem fio, espada de madeira. Uhum. Quando tem certeza que não vai ficar por essas bandas aí? Não sei, mas a hora que ela voltar lá pra cidade, que ela souber das notícias, mano, vai quebrar ela, né, velho? Ah, é, a voz dela, né? Não tá mais entre nós. Ó. O cara ouviu tudo, mano. Se ele não impedir, é porque ele... Tudo bem, deixa o Adrana. Deve ter impedido agora. Tá. E aí, agora ela quis, né? E aí, agora ela quis, né? Isso aqui não é piada. Cara, você pode falar uma coisa que vai deixar você sendo um pouco menos bonita, velho? Fala. Tá lá o Rudus com o cachorrão e tal, né, mano? Hum. Cara, olha o tamanho desse cachorro, mano. No mínimo, aí, essa cabecinha aí na perna do Rudus deve tá pesando que dói, tá ligado? Você acha? Eu acho, com certeza. Não, acho não, tenho certeza, velho. É, você já teve dog, né? Então, você sabe. Não, um cachorro... Não, a cabeça do cachorro é leve, mas, pô... Olha o tamanho daquele cachorro, tá ligado? Não, cachorro normal, né? Sei. Três meses, mano. Nossa. Nossa, eles moraram aí, velho. Ó. É, acho que ela ficou meio... Ah, acho que eu não acho que ia passar. Eu acho que vai sair. É, acho que ia alagô, né? A gente sabe muito bem, né, velho? Onde a gente mora, se alagar, mano... Ninguém sai do lugar, né? É, acho que vai sair. É, acho que vai sair daqui, velho. 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 Meu Deus, aí o que que tão falando, mano? O Sorajinho ainda falou a mesma coisa, velho? Então, mano. E eu tava dando... Ela ficou bem maior que o Rudeus mesmo, viu, cara? Lado a lado ali. Então... Ah, já é um dia. Tô dando ancorosa. Aí certeza que no dia que ela for embora, ela vai correr lá. Ah, é, 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 tchau. Ah, vai. Cara, mas você sabe quem nunca precisa dizer tchau porque recebe conteúdo novo todo dia? Ah, eu sei muito bem o que você tá falando, velho. Os membros do canal, né, cara? É claro, né, mano? Com mais de 180 vídeos já pronto. Tudo que eu tô antecipado. Animes exclusivos, né? Como não, né, cara? Com certeza. Tchau. 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 Ah, jogou uns ensinamentos aí na cabeça dela, né, mano? Jogou. Mas não mostrou mais o Dead End, né, mano? Sim. Ah, não, mostrou ele pescando, né, uma hora, ele foi. Nesse EP? Uhum. Eu não prestei atenção, então. Segui que fosse alguém da aldeia dele. Posso ter, posso ter, eu tô meio equivocado, mano. Tô confundindo esse episódio com o passado e tal. Ah. É, eu não me recordo de ver ele nesse EP. Marinho, o que eu tô fazendo? É, ele sabia que as crianças estavam entrando aí, né? Não sei se ele foi, né? Sim, ele ouviu, né? É, eu não me recordo de ver ele. Ah. Ah, fiz um presentinho. Dois presentinhos. Foi. Foi a coisa que fez o... A outra. Não atou na outra. Te fala, vai, que se o cão aí não for junto na aventura, vai ser mó sede, né, mano? Sim. Aí, ele... Trabalhador, ele. Arigatou. Mas olha pra você ver a diferença. Todo mundo temia ele. Aí, ele chegou nesse clã aí, tá ligado? De... Fez a amizade. Mas também, isso tem ele, né, mano? Que ele é mó gente boa, né? Isso que é foda. É. Como é que é o vulgo dele, mano? Esqueci, né? Que o... O Durudos é o mestre do canil. Ah, é... É, eu não... Não peguei ainda. Eu queria lembrar qual que eram os deles dois. No último dia, ele pede, né? Tá ligado? Tá indo embora, mano. Quer brigar. Aí, você machuca, pronto. Tem que ficar mais... Acho que isso é o problema dele, tá ligado? É, né? Então, depois... Aí, mesmo maluco sem querer... É, sem querer, não. O maluco sem ser pra valer, pode machucar, né? Conta a acidência. Ó. Ah. Ó a pita. Vai ser só um... Ah, mano. Um hit não, véi. Acho que ele ganhou. Pô, eu achei que ia ser uma parada, né? Ó, mandou falar pra... Fala, manda pra mim... Pra mim. Venga, venga. Ah. Ah, perdeu. Ah, também, né? Se ganhasse, também ia ser um pouco de forçação, né? Porque o cara também é um guerreiro já... Há anos, né, mano? O cara é um guerreiro adulto, já, e tal. Apesar, né? Da gente ver que ela é... Brabíssima pra idade dela, né? Na esgrima, né? Claro. Ó, ficou lá o bonequinho. Ué? As action figures... Eu achei que os bonequinhos que eles fizeram... Eles iam ficar com eles, né? De lembrança, né? Tipo... Ah, mas... Não foi bem assim. O dog nem foi, né? Acho que deve dar trabalho pra animar ele, né? Com certeza. Mas você viu que ele falou... O dog vai com o herói... Pra ele ficar adulto. Não tá adulto ainda. Até pode ser o Judas esse herói. Só que o cachorro não vai enquanto ele estiver adulto, né? Aham. Pronto. O cara vai vir junto. Aham. Olha, cara, eu discordo dele. Mas o cara ajudou, mano. O menos é mais. O cara ajudou, velho. É, ajudou, mas... A frase dele eu discordo, mano. É. A gente tá uma frase diferente aqui, né, mano? Sim. Menos é mais, né, cara? Ó. Olha, isso é bem fácil, hein? Caraca. 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 Olha, que legal. É. Ah, às vezes o monumento é manipulado. Então. Pega lá o... Nossa, mano. Botar o dead end aí, mano. Dá briga em qualquer um, velho. Nada é. O nome dele não tá por causa de polêmica, né? É. Exato, né, mano? É polêmica, né, velho? A galera não colocou, mano. Uhum. Pronto. Certeza que ia aparecendo esses aí pra eles. Vai, vai. Não iam me produzir. Acabou de falar, mano. Oh, que pezinha. Ah, curto, mano. É filézinho, mano. Esse não foi do nível muxoco, mas, tipo, dá pra entender. Eles quiseram fazer mais socado lá na vila, tudo. Ah, pra finalizar esse trago da vila também, né, mano? Tava na ordem, né? Ah, é, né, cara? Então, mas é isso, galera. Agradeço muito a gente aqui de coração. Eu queria agradecer a todo mundo. Agradecer o apoio. Agradeço o apoio. Agradeço o likezinho. E é isso, mano. Algo mais a acrescentar? Não. Muito obrigado e valeu. Falou. Aqui fica o agradecimento mais que especial aí pro HBM. Muito obrigado pela força insana e o estouro. Que é brabo demais. Valeu, né, cara? Exato, mano. Como foi muito bem dito, galera. Como foi muito bem dito. Muito obrigado mesmo de coração, cara, por dar esse apoio incrível. Por o ajudamento do canal de pé. E, cara, ó... Só agradecemos mesmo de coração, ó... O brabo. E é isso, né, mano? É isso, cara. Falou. E é isso.